Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Gente, eu fui convidada a fazer um desafio, é amiga do canal Orquídeas, Encantos e Natureza com a Cris, ela me chamou para participar desse projeto, é um projeto da amiga Odília de Leste, Realizando Sonhos. O nome do projeto é Como é Bom Reciclar. Gente, eu vou, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês os vasos que eu faço aqui de material reciclado, né? Eu vou começar com esse pneu e eu vou estar falando também o tempo que demora para se decompor na natureza. O pneu ele é borracha, ele é um tempo indeterminado, né? Não tem um tempo exato de quanto tempo demora para se decompor. Gente, eu gosto muito de usar também esses plásticos de, esses potes de creme, né? Que são muito bons para colocar também. E plástico, ele demora mais de 400 anos para se decompor na natureza, tá, pessoal? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Tem essa suculenta aqui, ó. Cacto, eu acho que é cacto, né? Aí tem também, ó, essa suculenta aqui, que tá nesses vasinhos que ganha quando a gente compra o gás. A garrafa pet, pessoal, demora 100 anos na natureza para se decompor. Ó, a maioria aqui em casa é tudo de garrafa pet, tá? Os vasinhos, ou de garrafa pet, ou de água sanitária, assim, ó, que eu faço, ó. Pessoal, já tinha mostrado para vocês, né? Que também eu reciclo essas garrafas assim, ó, que viram um suporte. Aí, gente, eu tenho também aqui, ó, aqui é uma vasilha de paçoquinha, eu grudei a tampa no fundo, ó, para colocar essa orelha do Mickey. Aí tem mais pote de creme com essas suculentas. Tem copo, é tudo plástico, né? Que tá esse castelo de fada. Esse que eu mostrei no comecinho, né? Que é o cacto amendoim. As flores já se fecharam. Aí uso também pote de margarina. Aí aqui tem mais copo, mais essas vasilhinhas que a gente ganha no gás, né? Comprando gás. aqui é um filtro, pessoal. É um filtro de barro que tá aí se lambari. Vou mostrar para vocês aquela roda, né? Que eu pintei, ó. Também virou um vaso. Gente, eu vou mostrar isso aqui, ó. É da natureza, né? Mas eu fiz uns vasinhos com bambu. Eu vou até tirar esse abacaxi roxo, ó, porque ele tá feio, porque ele fica mais bonito na sombra, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Mais pneu, ó. Aqui tá as amarilhas. A gente tem muito pneu. Aí ali tem um pezinho de uva nascendo aqui, ó. Nesse pneu também. Um pezinho de uva nascendo. Aqui, pessoal, é mais pneu. Pneu. A maioria aqui é pneu e garrafa pet. Pneu, ó. Aí ali só tá, é um suporte de água, né? Aqui tá essa planta. Aqui tem mais pneu. Com esse hortelã que eu fiz o replante, por isso que ele tá murchinho assim. Ó, e aqui é o boldo do Chile. Aqui é pneu também. Tem essas vasilhinhas, né? Essas tapaué. Eu aproveito e faço mudinhas, pessoal. Que, às vezes, eu vendo, né? Algumas mudas que eu tenho aqui, das pontas que eu tenho. Aí aqui tem um copinho também, ó. Aí tem esse tetra parque, né? Que dura, pessoal, 100 anos pra se decompor. Muito tempo, né? Essa daqui, ó. Que tá essa confete aqui, mais escura. Já reutilizei várias vezes. É um potinho, acredito que de sorvete. Até ganhei com uma muda. Ó. E a gente vai reciclando, né? Aqui, pessoal, é um dos alfaces que eu tava plantando. Depois, em outro vídeo, eu vou mostrando pra vocês, tá? Aqui, de mais diferente assim, pessoal, que eu tenho, é essa caixa térmica mesmo, né? Eu gosto muito de plantar mudas aqui, né? Aí, que ele é alto, né? Bem fechadinho assim. Não pega muito sol. E aqui tem uma suculenta. Vou mostrar pra vocês que ela é até nova aqui no nosso cantinho. Tá em um vaso de água sanitária. E eu gosto também de usar essas tetra parque, né? Ó. Que é essas de leite. Aí, a maioria mesmo é, todas, ou é pet, né? Ou é garrafa pet, ó. Que eu penduro aqui. Aqui, do lado da minha extensão, tá, pessoal? Da máquina e do tanquinho. E aqui, ó. Manteiga, caixinha de manteiga, de sorvete. Aí, aqui tem mais, né? Com bambu, que eu fiz os asinhos. Ó, como tá mais bonito esse aqui, gente. Tá na meia sombra, não tá pegando sol. Então, o vídeo de hoje é esse. Eu quero muito agradecer, né? A nossa amiga que me convidou, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Assistam o vídeo até o final. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.